O que você vê de diferença? Gente, são diferenças gritantes, né? A verdade da alma e a verdade do ego. Pra gente falar de uma maneira simples, de maneira geral, a verdade do ego é uma mentira. Mas a gente acha que a verdade, a maioria das pessoas trabalham em cima dela. Vou explicar melhor isso daí. E a verdade da sua alma é realmente a sua verdade. A sua verdade. Não é a verdade universal que deve se aplicar a todos, não. É a sua verdade. A nossa verdade. Então, o que acontece com a verdade da alma e do ego? A verdade da alma é aquilo que bate na sua alma mesmo. Quando você olha pra algo que você quer fazer e aquilo é tão verdadeiro, aquilo te preenche tanto, aquilo não te traz medo, aquilo te traz certezas, aquilo te traz firmeza, aquilo te traz leveza. É como você, quando você fica em pé, eu gosto muito de fazer esse exercício, você fica em pé e fala, por exemplo, eu falo o meu nome, eu sou o Otávio, eu sinto a força do meu corpo, aquilo é uma verdade na minha alma. Se eu falar eu sou o Antônio, por exemplo, que não é o meu nome, o corpo, na mesma hora, ele sente um enfraquecimento, as pernas não têm o mesmo equilíbrio, aquilo soa como mentira, o seu corpo sente. E o que é a verdade do ego? O ego, ele sempre tenta nos controlar através de mecanismos de culpa ou de medo. Então, o que a gente tenta fazer? O medo trava a gente e a gente tenta transferir a culpa para os outros. Assim você se sente bem na verdade do ego. Então, o que acontece na verdade do ego? O objetivo é proteger a sua personalidade e mostrar que você está certo, que está tudo certo. Aquela verdade sua é a certa. Então, existe uma tendência a você transferir a culpa ou a responsabilidade para o outro. A maneira de você defender a sua verdade do ego é dizendo que o outro está errado. Então, na verdade, do ego você fica limitado e você não consegue enxergar o outro. Você começa a entrar num conflito. Seria isso? Exato. Você não consegue compreender o outro porque você pensa que o responsável pelo que está acontecendo com você foi o outro. e você transfere para o outro algo para ele, que é do seu universo. Quando é a verdade... Qual é a diferença disso para a verdade da alma? Para a gente entender melhor uma situação. Quando é a verdade da alma, você olha para aquilo que aconteceu, talvez com outras pessoas que você não tenha gostado com você, com relação a você. E, na verdade da alma, você assume a sua parte de responsabilidade. Qual a verdade que existe dentro daquilo? Onde foi que você cometeu algo ali que você acha que não trouxe o objetivo que você gostaria? O que você pode fazer de diferente? Você assume a responsabilidade pelo que acontece no seu universo. Você assume tocar para frente aquilo que é leve para você. Aquilo que preenche o seu coração. Aquela certeza que você tem. Na verdade do medo, é algo que você precisa defender. Na verdade da alma, é algo que vem. Ela simplesmente é. Você não precisa defender algo que é. É aquilo e você não precisa defender aquela ideia porque aquilo simplesmente é. É uma verdade sua. Ela não tem nada a ver com os outros. Ela não depende dos outros. Ela não é para ser projetada no outro. É algo que te move internamente. A verdade do ego é diferente. Você já faz comparações com o outro. Você vai tentar transferir a responsabilidade para o outro. Aquilo deu errado porque o outro não fez. Você não está bem de vida porque o seu chefe não te deu um aumento. Você está infeliz no seu relacionamento porque o seu parceiro ou parceira tem tais e tais defeitos. Você tenta transferir para o outro a responsabilidade de algo que é seu. das suas escolhas da sua vida do seu posicionamento. E aquilo é uma mentira. Aí começa o auto-engano. Aí a gente entra no auto-engano. Porque eu começo a jogar para o outro algo que na verdade é meu. Eu sou o responsável pelo meu universo. E aí no início eu sei disso. A minha essência sabe disso. A minha alma sabe disso. Mas o meu ego ele não aceita isso. Espera aí. Essa falha não foi sua. Vamos transferir para outra pessoa porque é mais confortável. Vamos dizer que foi o outro que falhou. Então aí a gente começa a mentir para si mesmo. E nesse processo de mentir para si mesmo a gente se convence de que aquilo é verdade. E nessa verdade do ego a gente transferindo para fora a responsabilidade das coisas a gente se isenta da responsabilidade de consertar a nossa própria vida. A gente se isenta da responsabilidade daquilo que a gente mesmo gerou. e nesse momento a gente se isenta do nosso próprio aprendizado. Porque uma vez que você não reconhece que existiu falha não existe nada a se aprender. E se não existe nada a se aprender não existe nada para ser corrigido. E simplesmente você passa a viver naquela ilusão naquela mentira de sempre justificar que foi algo externo. E que você é quase que vítima do destino vítima do universo vítima do outro. Ora, isso é uma grande mentira uma grande mentira que você está se convencendo dessa grande mentira porque você tem uma centelha divina que é verdadeira e ela manifesta o seu universo a partir dos seus pensamentos sentimentos e atitudes. Sempre. O tempo inteiro. Você pode não estar percebendo isso continuamente e conscientemente. Mas é isso que acontece. Então você passa a viver no mundo de ilusões da dualidade do certo do errado da sua verdade da verdade do outro a sua que é sempre mais verdadeira o outro é que não entende essa é a verdade do ego a verdade da dualidade a verdade do julgamento a verdade que te traz medo insegurança que te faz transferir para o outro aquilo que é seu na verdade ou que te faz pegar do outro para você aquilo que é dele não deixa de ser o auto-engano Ah, Otávio como que isso acontece? Por exemplo você está em um relacionamento tóxico e a outra pessoa para conseguir te manipular ela te convence que você não é bom o suficiente ela que é e você ao invés de pensar assim puxa vida não, essa pessoa está me manipulando ela está sendo tóxica comigo eu me respeito essa seria a sua verdade da alma não, você cai na verdade do ego realmente eu não sou bom o suficiente eu tenho que provar para essa pessoa que eu sou uma pessoa legal você entra num auto-engano porque lá no seu fundo no seu coração você sabe que aquele relacionamento está te fazendo mal mas você prefere se enganar com a mentira ou o auto-engano de que não, não a outra pessoa que está certa você que tem que fazer o suficiente e assim você cai no mecanismo de um relacionamento tóxico e opressor e aí e aí e aí